Vamo tudo de esquerda guris. Vamo tudo de esquerda guris. Vai que eu fudi eles. Rila. Matei um e deixei outro mal. Finalizei o outro. Ah o outro foi atrás de mim aqui, marquei. Tem dois aqui. Tem outro, tem outro. Boa, boa. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Vamo ai. F*** não. Tudo no rocha, tudo no rocha. Tudo no rocha, eu juro. Lá tomei. Snipada. Lá to. Lá em cima. Lá em cima. Nossa, mano. Porra, deu dois tiros certeiro. Vamo.